Vai cair Vai cair Da cara ao terror Vai cair O expresso dos dois Vai cair A máscara azul Vai cair O verde do mar Vai cair Um novo gibi Vai cair Da cara ao suor Vai cair Cachorro no bu Vai cair O elevador Vai cair O preço do horror Vai cair O nível mental Vai cair O disco voador Vai cair A torre Babel Vai cair O Cristo pro céu Vai cair A chama do mal Vai cair A estrela do céu Vai cair A noite no mar Vai cair O nível do gás Vai cair A cinza no chão Vai cair Juízo final Vai cair Os dentes de Jó Vai cair O preço do caos Vai cair Peteca no chão Vai cair Só outra vez Vai cair Um filho pra luz Vai cair Da cara ao terror Vai cair O expresso dos dois Vai cair A máscara azul Vai cair O verde do mar Vai cair O novo gibi Vai cair Da cara ao suor Vai cair Vai cair O urubu Vai cair O elevador Vai cair O preço corrou Vai cair O nível ambiental Vai cair Vai cair Obrigado.